Oi, olá, olá, adivinha onde eu estou? Adivinha onde eu estou, que eu fiz modelos lindos, de meia estação, estou na Lepatier. Lepatier faz envios a partir de 300 reais, tanto o correio quanto o ônibus de excursão, vocês podem estar em tanto contato pelo WhatsApp, que eu vou deixar na descrição do vídeo, junto com o meu telefone para assessoria, como sempre. Olha aquele macacão ali, gente. Quanto está o macacão-onça? 69 reais. Qual o tecido dele? Ele é malha canelada. Olha, que legal, malha canelada, 69. Vai vestir até qual tamanho? Até o 54. Até o 54. Sim. E aquela blusa linda cor de mostarda? Ela custa 39 reais. 39. Sim. Tem outras cores também dela, né? Também. Olha que maravilhosa. E a amarradinha ferrugem? Também. 39 reais. E elas vestem até? Tamanho 54. Tem tamanho GG e extra G das peças. GG e extra G. O vestido ali é? 79 reais. 79. A blusa é 39? 39. A calça de bengalini com a gelinha de alcinha. 49 reais. 49 reais. Essas blusas são aquela ali. No bolsinho. Ah tá, aquela ali. Tá bom, gente? Olha só quantas cores vai ter dela. Essa é lisa, ó. No ferrugem. Aquela na mostarda, assim, no ferrugem. Aí vai ter nessa outra cor. Olha só, gente. Todas com aquele bolsinho de onça, com aquele detalhe em onça. Pode combinar com a onça. Em azul marinho. Ah, que legal. Aí combinando com a calça onça de bengalini. Quanto que tá essa calça? 49 reais. 49, que veste até? 54 também. Até os 54. Sim. Aqui é azul marinho com um bolsinho de onça. Isso. Olha, toda onça. Ah, essa eu vou pedir pra você abrir. Não vai ter jeito, vai ter trabalho. Imagina. Olha essa daqui. Olha, gente, que linda. Olha o detalhe na manga. Como que é o seu nome mesmo? Solange. Solange, que hora você tá aqui? Eu fico das 4 da manhã às 9 da manhã. Tá, quem vier de madrugada, então, vai encontrar a Solange. Olha a blusa, gente, que linda. Aí depois você vai embora e entra a... Rosana. A Rosana. Isso. Certo. Então abre às 4, fecha. Às 15 horas. Às 15. Tá. A gente já falou o preço daquela calça? Já, já falamos. Já falamos o preço daquilo aqui. Faltou mostrar aquela blusa maravilhosa, aquela branca e preta. Que ela chegou hoje. Ah, tá. E aquela de manga flare preta. Sim. Olha que linda. A manga flare, 39 reais. A branca e preta, 45 reais. E a calça mostarda? 45 reais também. A calça de bengalini? Ela é 45 também. É crepe de malha, as duas, tá? Ah, crepe de malha. Aí tem a flare e tem a montaria dela. Certo. E o vestidinho preto? O vestidinho preto é uma chamise, 69 reais. Esse é amarradinho, essa blusa amarradinho. 39 reais. E a blusa, 49 reais a calça. Ainda tem dessa blusa? Ainda tenho na Corbic. 39 reais também. Nossa, essa blusa chega e acaba. Chega e acaba porque ela é muito linda, gente. Muito maravilhosa. E essas blusas aqui? Essas blusas qualquer, uma delas, 39 reais. 39 reais. Aquela ali tem capuz, né, Ola? Isso. É linda, pra usar com uma lega e ficar maravilhosa. Olha, gente. E ela veste até o? 52, né? 52, tá. Aquela com renda em cima é a mesma daquela onça, né? Isso. Olha, gente. Quanto mesmo? 39 reais, é. 39. Isso. Tá. Agora... Ah, tá. Aqui dá pra fazer o conjunto com as calças também. A mesma estampa. Sim, sim, é. A bengalinha também. Olha, gente, as calças. Um monte de estilo de calça. Agora eu queria mostrar as camisetas da Arara. As camisetas da Arara, como que tá o preço? 39 reais também. Ah, 39. Olha, gente. Vai tirando, então. Você tá usando uma daquelas amarradinhas ali, né? É ela mesmo. Deixa eu ver. Aquela ali, né? Que você tá usando. Aquela do marinho. Olha como fica legal, gente. Olha que linda. Amarradinha do lado. Olha. Modelo manequim. Aham. Tem que ser. Aham. Olha, gente. Que linda. Essa é de capuz. Sim. Aham. Essa amarradinha também. Aham. Estão simplesmente maravilhosas as blusas. Meio estação aqui. Aham. A Flare. Olha, a Flare. Essa é uma das minhas prediletas. Linda demais. Linda demais mesmo. Além da conta. Quanto tá o Cardigan? 45 reais. 45. Estão paga. Olha que lindo. Qual que é um 45? Isso. Esse preço é atacado, né? Isso. Tá. A tacada aqui é três peças, né? Isso. A tacada aqui na loja é três peças. Olha essa blusa, gente. Maravilhosa. Aham. E por último. Por último. Essa daqui que tá linda também. Nossa, tá. Com detalhes. Tá. Incrível de linda. 39 também, né? Tem outras cores dela? Várias. Várias. Mostra algumas aí, vai. Você tem um cartão? Eu sei, amor. Só um coxinho, tá? Tá na mão. Olha, eu tenho ela no preto. Ah, tá. Eu tenho ela no telha. R$39,00. R$39,00. Uhum. Peguei. Não, não. Tá assim também, ó. Com detalhezinho e se rei. Ah, que linda. Tá certo, então. Tá bom? Eu resolvi você, eu acho que... Obrigada, querida. Eu resolvi você, eu acho que eu sempre vejo raios pra esse menino. Tem uma daquela que fala, afeciosa. Ahn? Eu vou ver. Eu vou ver aqui de vezinho que a gente mostra. Oi, sou maulo. Oi, tudo bem? É eu, né? Só eu. Aqui na Lepatia é mais eu que filmo, né? Aqui na Lepatia é... Beijos, até o próximo.